Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez eu trago pro canal Donscape 3 Pra quem não viu, eu trouxe os primeiros dois jogos Que não são relacionados a esse Então se você não assistiu, eu recomendo assistir Porque são jogos muito legais Mas se você não quiser, esse daqui é um jogo Separado dos outros, mas né A premissa é a mesma E é o 3, eu acho que não tem o 4 Então esse é o último, mas vai ter o 4 Pelo que eu vi o criador tá fazendo E esse daqui é no espaço Hum, hum, vamos ver né Vamos ver, hum, hum, hum Ah, já começou assim, ah tá Eu acordei com uma dor de cabeça horrível Como se alguém tivesse batido muito forte Na minha cabeça As coisas estavam voltando pra mim lentamente As lembranças Eu sabia que eu era o piloto Dessa nave A UEFS Horizon UEFS Horizon é o nome da nave Da nave? Da nave Mas eu não tinha ideia de como eu vim parar aqui Eu também não tinha ideia do que eu não gostava mais O fato de que eu acordei Na câmara de ar da nave Ou o fato Que o computador estava fazendo uma contagem regressiva Pra alguma coisa Puta que... hã? O vácuo fio do espaço está atrás dessa porta Gente, o que que eu faço? Eu preciso do cartão de acesso Hã? Exceção a... Abortar Não dá, não dá, não dá, não dá Restaurar... Abortar Tá, basicamente eu... Eu abortei algum... Ah tá, então eu ia ejetar Eu abortei a ejeção Ok, tudo sob controle De compressão Tá, sem um traje seria suicídio E aqui eu abri alguma porta Ok, abri alguma porta Eu preciso dar um jeito então de pegar esse traje Eu preciso de um cartão pra abrir a... Ah tá, então eu preciso de um cartão pra pegar esse traje Pra eu poder sair da nave Mas por que eu quero sair da nave? Hum... Relatório da missão Nós localiz... localiz... Caralho! Nós localizamos o que restou Do... do... dele ter abandonado, né? Algo o rasgou Como uma lata Nós encontramos alguma coisa no meio dos escombros Restos Eu acho que eles são restos humanos Nós também encontramos um cristal brilhante preso nos ossos Nós trouxemos ele a bordo Para analisar mais O médico... O doutor Grodberg Era fazer teste no laboratório Rick diz que havia outro cristal flutuando no espaço Nós teremos que checar isso depois Aqui tem um mapa Ok, então aqui é onde eu posso ir Engenharia Eu to aqui no corredor A bridge Tá, banheiro Ok Aqui é o status Navegação tá offline Comunicações estão offline E o suporte de vida está offline E o ar vai acabar em uma hora Puta que pariu, velho Puta que pariu É igual o outro Tá bom Ah tá, aqui eu volto Calma, então eu vou pro lado Ah, beleza Beleza, beleza Então vamos pra direita primeiro Escape pod Precisa de um cartão de acesso Que é o lugar de fugir né Ok, vamos pra direita Deu pra eu pegar? Tá vazio Ah, esse daqui é um plasma torte É pra rasgar Rasgar não Pra abrir alguma coisa Eu não conhecia muito bem O que é que ele falou? Seu nome era Rick eu acho É o Rick! E aqui tem uma máscara de solda Alguém o que? Alguém pisou nela Está amassado e não tem utilidade Hum Ah, aqui ó Peguei o plasma torte Ah tá, ali abre Ali abre Aqui é o tanque Tá vazio Mas a válvula Porque a válvula não foi Como é que é o nome? Isso daqui é um negócio de solda Só que que abre né velho De cortar É isso mesmo Vamos entrar aqui nos quartos Puta que pariu Não sei se eu deveria Tá muito escuro pra ver alguma coisa Senhor Tá bom então vamos embora Foda-se eu não vou ficar aqui Está escuro Ah, tem parafuso segurando esse lugar Então eu preciso de um parafuso aqui Vamos pra bridge Ui, aqui tem o que? Um fusível Isso vai ser útil com certeza Console do capitão Sistema detectou que você não está autorizado a acessar todas as seções desse console A autenticação é requerida pelo cartão de acesso do capitão Hum, então eu não posso ver nada Aqui eu posso ver as ordens da missão Sua missão é investigar as leituras da anomalia do setor Nós detectamos que talvez tenha o sinal de um dos nossos Das nossas naves de minerador Da de mineração Que desapareceu alguns anos atrás Vá para as coordenadas designadas E escaneia a área Se qualquer sinal da nave desaparecida forem detectados Investigue e mande um relatório de volta Aqui dá para eu ver a câmera de segurança Não está disponível nesta área Aqui está o status Esse daqui foi o que eu peguei né Esse daqui foi o que eu peguei Maravilha Mano, está mais completo esse comparado com o outro Eita porra Caraca, apareceu um Sei lá velho Juro que eu vi um olho ali Todos os sistemas Tá, está com um problema aqui Eu recebi uma mensagem Mensagem recebida Aqui é UEFS Warsoul Nós recebemos seu sinal de resgate E a gente está mudando a nossa rota para te interceptar Fique sobre aviso Nós não conseguiríamos chegar em vocês por 2 dias Pelo seu sinal nós sabemos que o seu sistema de suporte de vida falhou Se você não conseguir arrumar Use a cápsula de fuga né E espere a nossa chegada Boa sorte Ok, então é esse o plano mesmo Usar a válvula lá É isso aí A válvula de fuga Sei lá o nome Ok, então temos que dar um jeito de achar o cartão do capitão Deixa eu vir para o outro lado agora Vamos ver Laboratório Vamos para o laboratório Aqui, o que tem aqui? Mais um negócio Testes iniciais, doutora Amanda A cobaia aparece ser o que restou da parte de cima de um humano Todo o tecido está decomposto No qual sugere que a morte ocorreu muito antes da sua exposição ao vácuo do espaço Havia um cristal grande preso nos ossos na região abdominal O cristal produz uma luz azul brilhante Apesar de ser bem energético Nenhuma outra forma de radiação foi observada Entretanto parece estar emitindo uma sutil vibrações acústicas Sutil vibrações acústicas Farei mais testes ainda Oh, calma aí, calma aí Hum, não vi Merda, eu queria ter visto Tem mais coisa para ver Peguei o que? Antibiótico, ok E aqui tem o que? Está trancado O que eu tenho aqui? Um fusível Analisar Tá, aqui eu posso analisar a componente Aqui eu posso misturar a componente Hum Hum E aqui é o que? Hum Ok Ai meu Deus Vai ser difícil pra caralho Ok Então eu tenho que usar uma forma de dissolver o cristal Então é quatro disso Mas Gente do céu O que? O que está escrito ali? Aviso X3, X4, X8 Ah É um material explosivo Explosivo Ok, ok Então aqui tem um material explosivo que eu posso fazer Tem um frasco vazio em algum lugar Dá para eu pegar? Dá para eu pegar Dá para eu vir para cá? Não abre Ah Ah, o cristal está mantendo essa porta no lugar Então o cristal está aqui dentro Está aqui dentro Mano, eu não consigo falar, cara Eu estou analfabeto, pô O outro lado está coberto com um cristal azul Eu juro que eu sei falar Eu juro mesmo Ok O que que tem aqui? Uma caixa de fusível Nossa, vamos Fusível na mão Agora vai abrir aqui Provavelmente não abria antes Eu acho Está trancado o console Olha, a porta não se mexe Ah, eu tenho que cortar aqui para soltar manualmente Não dá para eu cortar com isso? Não tem combustível Puta que pariu Tá, calma lá Eu preciso de combustível Calma, dá para eu vir mais para lá? Nossa, não dá nem para eu vir mais para cá Aqui é tipo o final Hum, interessante Então, temos que dar aquela pensada agora Temos que dar aquela pensada Eu preciso de combustível para cortar o negócio Aqui precisa do cartão de acesso Aqui não dá para eu pegar mesmo Deixa eu ver Não, está vazio Antibiótico Um frasco vazio Ele está morto Uma máscara Aqui eu já entrei Está escuro, né? O que que foi isso? Tanto sangue em todo lugar Dá para eu... Ah mano, eu saí correndo para cá, velho Uma pia Eles falaram um banheiro Eu não quero usar agora Tem aqui um... Detergente, detergente Maravilha Peguei uma garrafa de detergente Não dá tempo de eu nem tomar um banho Espelho, espelho meu Tem alguém mais fodido do que eu? Tá bom, ele quebrou o espelho O cara é um vândalo Ah, eu poderia pegar uma amostra de sangue Ah, deixa eu pegar uma amostra de sangue Calma, calma Eu peguei a... Tentei pegar a cadeira Aí, peguei a amostra de sangue Não sei para quê Tem uma dispensa de comida em algum lugar aqui Pegar uma ração Não sei para quê Tem mais? Pegar álcool Hum... Ok, ok Olha, mandaram... E aqui tem o quê? Uma panqueca Sempre bom, né? Uma panquequinha, um álcool Eu não posso pegar mais Maravilha, peguei tudo Dá para eu vir para cá? Hum... Aqui, aqui, dá para eu... Dá para eu... Aí, maravilha Ah, não, eu peguei Eu não... Dá para eu juntar o... Ah, juntei os dois Maravilha Aqui tem um cartão Ok, ok Tem as plantas do workshop E aqui dá para abrir? Hum... Eu não tenho esse número, hein? Caralho Se eu falhar de novo vai resultar num lockdown de 30 minutos Eu não poder usar por 30... Um jardim... Peguei planta Eu não sei mais o que eu estou fazendo Tá trancada, mas por quê? Eu não sei, senhor Eu não sei Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá Primeiro voltar tudo Onde que eu tenho que ir mesmo? É aqui Primeiro eu venho aqui Eu corto com a... Isso é com a faca, será que dá? Não Eu preciso disso daqui Sem o quê? Alguma proteção... Como é que é? Calma Eita porra Ah, sem proteção no meu rosto Dá para eu botar alguma coisa no meu rosto, mano? Uma planta no meu rosto, velho? Nem dá para... Preciso botar alguma coisa no meu rosto para me proteger Difícil Não pensei nesse detalhe Esse daqui é o quê? Um disco É um laboratório Dá para eu cortar aqui? Não Tem alguma coisa que eu preciso cortar? Eu não me recordo Eu acho que não Oh, meu Deus Vamos para cá Direita 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 Que que será? Ah, calma, 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 calma Hum... Uma chave Peguei alguma chave Uma chave do que é a pergunta? Deixa eu ver se eu consigo... Não, aqui eu já fiz, né? Tem alguma coisa... Tinha alguma porta trancada? O armário, o armário, o armário, o armário, o armário, o armário Vamos lá, vamos lá No armário do laboratório, porra Caralho, esse jogo está mais difícil que os outros, mano Chave Maravilha Ok Peguei ácido E peguei um óculos Nossa, moleque Já vou botar o óculos Eu vou ficar pimposo, né, velho? Eu posso morrer no espaço Mas eu vou morrer daquele jeito, né, velho? Vamos lá, agora eu uso isso daqui Cortar aqui pode causar danos no botão Então por que que está escrito cut here? Não entendi Está falando corte aqui pro, né? Mas não está deixando eu cortar aqui Ácido Preciso de alguma ferramenta Difícil, mano Que que é isso, porra? Pô, vai ser fudente A porra de um alien ali Alien não, um homem Sei lá que porra é aquela, velho Eu quero ver o que que tem pra cá, mano No laboratório podia ter um computador aqui, né, mano? O que que é pra analisar? Aqui, dá pra analisar Deixa eu analisar o sangue Ok, atualizou alguma coisa Ah, aqui eu posso ver Ok, 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 ok Análise química Vamos ver Ah, daí eu consigo fazer a bomba, né, que estava escrito A câmera eu vejo de todas as áreas Hum, interessante isso Eu não sabia Calma lá Preciso analisar o álcool Não, detergente Analisei Vamos analisar a ração Tá, vamos analisar isso O que mais que eu posso analisar? Panqueca? Não, não dá Ácido Vamos analisar a planta Vamos analisar tudo, porra O que mais que eu preciso analisar? Antibiótico? Analisa tudo, porra O que mais? O disco? Analise Tá, não deixa Isso daqui analisa Tá, não deixa Tá, não deixa analisar Mas eu entendi uma coisa Quando eu abro isso daqui Eu consigo ver câmera Não tá... Tá, não funciona aqui Vamos ver se aqui eu consigo ver a câmera Interessante Tá, calma Câmera Então eu preciso ver um que Que seja igual o daquele, né Pra dar certo Ou dá pra eu misturar Dá pra eu misturar dois, né E dar certo, ok Tá, tá Eu acho que eu consigo Deixa eu ver aqui se tem câmera Vai que eu descubro a senha, né Mano, eu acho que eu vou descobrir a senha É aqui, viu Deixa eu ver se dá pra eu ver câmera aqui Foi corrompido e não pode ser mostrado Você pode recuperar o vídeo Mas restaurar o vídeo Vai precisar de atenção do usuário O processo vai levar 30 minutos Hum... Olha só Considere aumentar o processador do pad Pra decodificar mais rápido Eu tenho tempo? Algum tempo que mostra? Uma hora ainda Ok, tá Eu preciso dar um jeito de abrir aqui, mano Se eu conseguir restaurar o vídeo daqui Caralho, esse jogo é foda, né mano? Tudo usa tempo nessa merda Caralho Pior que é só ali que tá precisando usar, né Eu acho que é só ali mesmo que eu preciso usar Deixa eu ver se aqui dá pra eu... É aqui... Mano, eu vou usar Eu vou usar Lá é o único lugar que deixou usar a câmera Pelo menos por enquanto Então eu quero ver o que tá rolando aqui Vamos ver O que é aquilo? É um astronauta cheio de sangue Esfaqueou ele Esfaqueou meu brother Ah, eu preciso restaurar mais vídeo pra revelar o número O primeiro é dois Puta que pariu, velho Aqui será que dá pra eu ver? Tem outro mortinho Deixa eu ver Tá, vai demorar mais 30 minutos E o status aqui tá... Ah, vai acabar o ar em 30 minutos Como? Possível alerta de intruso Ai meu Deus Como que eu melhoro o meu negocinho? Ah, fala sério, mano Porra, é assim Como é que eu ia saber? Tá escrito cut here Não sabia que era... Nossa, eu gastei meia hora à toa, velho Talvez e talvez... Ok, calma Cortei, cortei, cortei Puxa Ok, abri a porta Caralho, se eu soubesse Eita porra Cartão Pega um cartão, isso vai ser útil E tem os... Ah, os ventiladores de emergência Os circuitos estão quebrados Tá, eu preciso... Esse daqui é um cartão de acesso Pra aquela sala Perfeito? Dá pra eu... Não, eu não vou usar nada Eu vou pra aquela sala Qual que é a sala que tá com o cartão? É aqui, né? É aqui, é aqui, é aqui Ó lá, cartão de acesso Abriu Maravilha, maravilha, maravilha Aqui tem o que? Que que é isso? Toolbox, uma caixa de ferramenta Aqui tem um computador Eu posso vazar? Eu posso ir embora se eu usar o escape pod? Eu acho que eu posso ir embora se eu usar o escape pod Mas... É um dos finais Mas tem alguma coisa nessa nave Eu não posso ir embora sem... É isso mesmo Deixa eu ver se eu consigo consertar aqui Você quer usar as ferramentas? 30 minutos Ah não, vai demorar... Tá, vai demorar 20 minutos Tá bom Ok, consertei Um engenheiro Matado... Morreu por causa do vapor Alguém quebrou ele soltando o vapor Tá, dá pra eu ir pra lá? Dá Ah, o power... Ah, tá Isso aqui é... Ah, o sistema... Life support, life support Tá, calma Preciso dar algum jeito de ligar isso Blueprint missing Putz, calma Eu preciso colocar aqui Ok, coloquei novas... Tá, eu preciso... Eu construo alguma coisa Filtro magnético O que que ele faz? Eu tenho 10 minutos sobrando E nada demora 10 minutos Ou seja Se eu construir qualquer coisa Eu vou morrer Ah, dá pra eu ativar? Life support system has... Ah, foi destruído Ai, ganhei 3 horas Puta la bosta aqui no meu cu Caralho Maravilha, maravilha Esse daqui é o que? Sprinkler Tem algum lugar pegando fogo? Não me lembro Não vou ativar ainda Tá, calma Eu vou melhorar... O meu processador Que que isso faz? Pior que eu não sei nada que faz Eu vou melhorar meu processador Pra eu poder ver mais vídeo Ok Melhorei meu processador Eu acho que agora Eu vou conseguir ver mais vídeo De como o pessoal morreu Daí eu consigo o cartão Ok Ah, qualquer coisa que eu coloque aqui Vai nos sprinklers Caralho, sensacional Tá, então Eu não sei mais Calma Minha cabeça está muito interessante Com esse jogo Câmera de segurança Quanto tempo? 30 minutos Tá, foda-se, vamos ver Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Ok, ok, ok Tem um alien Que eu não sei se é um alien essa porra Eu acho que ele parou os ventiladores primeiro Hã? Ô caralho, apertei sem querer Ah tá, eu que clico Ah tá, então ele Ele destrói o negócio Ele vem aqui Quebra aqui E sai o gás Ele foi embora e o cara morreu Ok, 2, 5 Onde que tinha mais gente morta? É aqui né É aqui, vamos lá Cadê câmera de segurança Vamos de novo Ok, o cara tava soldando lá de boa Curtindo a vida dele E o cara chegou atrás Não, ele provavelmente usou a arma Ok, daí ele Ele pegou o bagulhinho Deu na cabeça do mano Pou Nossa, ele estourou a cabeça do senhor Coitado 2, 5, 0 Ok, eu preciso de mais aonde Alguém morreu Esse já foi Aqui não dá pra ver Mano, eu preciso resolver isso O que que eu preciso? Preciso de 4 azul, 2 vermelho e 1 preto no meio Não, 4 azul, 2 vermelho e 3 preto Tá Mano, eu já não sei mais nada Ahn, ok Análise química Eu preciso de 4 azul Tá, então eu preciso de somar coisa que dê 4 né Ó, se eu juntar Nossa velho, eu preciso de um Nossa, calma, calma Ó, eu preciso de 4 Mano, eu acho que eu entendi Acho que foi ó Se eu juntar Isso, isso e isso ó Dá 4 Né, os de baixo ó 4 Certo Os do meio dá 2 e 3 Então é blood cell, ácido e detergente Tá certo, deixa eu confirmar Blood cell, ácido e detergente Mano, eu acho que tá certo, ó 4 2 no meio E 3 em cima Ácido, blood cell e detergente Ok, ácido Cadê ácido? Ácido Detergente, cadê detergente, detergente, detergente E blood cell 15 minutos, tá, vai Vamos ver se vai dar certo Tá, eu peguei A mistura está pronta Cadê a mistura? Onde que... Eu peguei a mistura? Ah tá, peguei Ok, peguei uma mistura Isso daqui é pra usar na porta? Eu não sei onde é que eu uso isso É uma bomba Será que eu fiz certo essa merda? Puta que pariu Acho que eu nem fiz certo Com esse cartão Será que eu consigo abrir essa bomba? Ok, 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 cara, o que que eu faço agora? Eu fecho a porta Eu faço a decompressão E eu abro a porta Eu vou sair Ah, tinha outro cristal lá fora Eu poderia pular, mas como eu voltaria? Hummm 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 Vamos, vamos Ok, calma Tem que ter alguma coisa aqui Tem que ter um cristal Alguma coisa aqui Porque ele falou que tinha outro cristal lá É... O que que eu faço aqui? Dá pra eu... Ok, joguei alguma coisa pra longe Eu não... Ok Peguei outro cristal Caralho, tá É só isso Tô apertando em tudo Peguei outro cristal Maravilha, maravilha, maravilha Peguei, cadê? Tá, for isso Eu vou ter que voltar, calma Guarda a corda Ah... Ok, eu peguei um cristal O que que eu faço com esse cristal? Mano, eu tenho que dar um jeito de abrir essa porta, velho E o negócio Isso daqui é pra... Ela tá escrito, né? É cristal... Fórmula dissolvente de cristal Então é ali Então é na sala... De alguma sala do laboratório Que que eu tenho... Nossa, o processador Eu tinha que ter usado o processador no bagulho Eu não sabia Eu gastei meu tempo todo Merda, ok, calma Mas agora eu sei o que fazer Eu sei o que fazer Calma, ó Eu tenho que botar isso aqui Tá, daí eu venho aqui Daí eu... Eu venho aqui Eu uso o sprinkler de manutenção que é no laboratório Life support, não Lab É aqui Ok Ok Com sorte Se eu fiz certo o bagulho Por favor Ai, eu fiz certo Ai, eu fiz certo Beleza, eu fiz certo Ai, o outro cara Ok, calma Doutora Amanda Doutora Amanda O que que tem aqui? Eu estava errada, muito errada O corpo não apodreceu pelo período de tempo Ele foi consumido pelo cristal E ele está crescendo dentro Ele explodiu aquele homem e continuou a crescer Usando seus tecidos como material de construção Eu acho que isso aconteceu com a tripulação da nave destruída E nós talvez sejamos os próximos Por ora eu estou trabalhando uma forma de alguma coisa que irá dissolver o cristal Ou pelo menos enfraquecê-lo para que seja destruído por força É, uma explosão talvez funcione É... O som está ficando mais alto Tá, então aqui eu acho que... Meu Deus O que que é isso? Explosivo Ok, calma Mas eu acho que aqui... Mano, eu gastei muito tempo nesse jogo Eu não sabia que eu tinha que... Deixa eu ver quanto tempo Quinze minutos, velho Eu tenho quinze minutos? Deixa eu ver Eu tenho uma hora e quinze minutos Ok, quinze minutos Eu vou gastar para ver o que que ele fez Ele botou... Ah, é ela Ela viu ele Daí ele foi para cima dela Eles brigaram Olha só Daí ele enfiou a cabeça dela no... Nossa, tadinha 2507 Maravilha 2507 2507 2507 2507 2507 Não é aqui, não é aqui, não é aqui 2507 É aqui Maravilha, caralho O cara é um gênio da aritmética O que que eu faço aqui? Ai, tem alguém ali Eu morri? Mentira Ah, tá O negócio tá vazio e tem um nome nele Mentira que eu tô morrendo Mentira que eu morri, não Para, para, para Está crescendo dentro de mim Eu fui dormir E ele me usou para matar todo mundo Então, tentou... Tentou se livrar de mim Pela... Pela... Pela tabulação Hã? Eu estou infectado QUÊ? Capitão Ok Ah, eu vi o que aconteceu com ele então Eu vi o que aconteceu com ele Ah, então foi aquilo que aconteceu com ele Consumiu ele e usou ele para matar a tripulação Tá, eu tenho o capitão... Ah Eu não precisava do bagulho Ah, tá, 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 tá Eu preciso do cartão aqui Eu boto aqui O que que eu faço com o... Ah Última entrada do relatório Relatório do capitão Alguém está matando todo mundo Rick está morto Jeff está morto Eu me tranquei aqui na ponte Que, né, no bombordo Não sei o nome da nave E mandei um sinal de socorro Ih, capitão Ai, meu Deus, comandante É você? Sim, por favor, deixe-me entrar Eu tranquei o assassino Na bunk room Né, que é no dormitório Onde eles dormem Espera aí Eu vou abrir a porta pra você E daí tem som de uma luta E acaba Ok, então não era, né Autodestruir Protocolo de segurança Protocolo de segurança Eu desativo Mano, eu tenho que botar a bomba em algum lugar Eu acho Deixa eu ver Eu tenho uma bomba Ah, não tem igniter Puta, eu preciso de algo pra acender a bomba E eu sei onde faz É aqui Meu Deus, é muito difícil esse jogo Tá, calma, calma, calma Plano 44 Igniter 40 minutos Eu tenho uma hora Vai Eu tenho 20 minutos só Ok Cadê o igniter? Será que eu tenho que botar a bomba em algum lugar nessa merda aí? Será que eu tenho que botar a bomba aqui, velho? Não Mano, eu tenho que botar a bomba em algum lugar que vai explodir, né? E daí eu vaso e explodo o bagulho enquanto eu vaso, né? Ah, agora ela tá pronta pra ser armada Será que agora eu volto lá e... Mano, eu não sei, meu Esse jogo tá muito difícil O que que eu faço? Eu acho que eu tenho que botar na... 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 Aqui, né? Que é o lugar mais explosivo Deixa eu ver Não A bomba não é forte o suficiente pra destruir o núcleo Deixa eu botar o cristal na bomba Não Como que uma bomba não é forte o suficiente pra destruir o núcleo, porra? Mano, e se eu fizer outro desse, que aumenta a explosão, tá escrito O que que era mesmo que eu tinha que usar nessa merda? Eu tinha que usar... Blood cell, ácido e detergente Eu tenho tudo? Blood cell, ácido... Puta merda, eu tenho porra nenhuma Daí, ácido Blood cell, quer dizer, detergente, blood cell e ácido 15 minutos, nossa, eu vou faltar 5 minutos Caralho, eu tô na lica da birica, velho Como é que eu pego isso? Ok, eu boto isso Deu certo? Eu... Caralho Filha da puta, eu quero ir embora Aí, eu não sei se deu certo Eu botei Talvez tenha dado certo Deixa eu ver A bomba não é forte o suficiente pra destruir o núcleo Como assim, velho? Ah, não O que aumenta é diferente É 3, 4 e 2 O que aumenta Eu li esse daqui, mas Esse daqui é a forma do cristal E esse daqui aumenta Caralho Então é outra coisa Agora vou ter que pensar de novo Ok, é o álcool, a planta e o antibiótico Álcool, planta e antibiótico Álcool, planta e antibiótico Álcool, planta e antibiótico É, quer dizer, planta Merda, não é aqui Planta Caralho, e agora é álcool, planta e antibiótico? Eu lembro que era planta e antibiótico, é É o álcool e planta Caralho, velho, eu tô... Nossa senhora É, é álcool É álcool, é álcool, 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 álcool Caralho, é álcool Não Ai, vai faltar Errei o tempo Não 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 Algo à borda do horizonte The Horizon, canada Matou todo mundo e tentou te matar Ele tinha que ser parado A receita química da doutora Grodberg funcionou como planejado Enfraquecendo o cristal e tornando ele vulnerável Infelizmente, você não tinha ideia de como destruir o cristal Quando você abriu a sala e descobriu a verdade, o cristal possuiu você De alguma forma, essas vibrações acústicas foram o suficiente para ele se espalhar e começar a crescer dentro do seu corpo Então aquilo que eu vi foi em mim mesmo, ele espalhou em mim Você ficou sem ar e sufocou Ou seja Ah lá, o grupo de resgate da UFS Warsoul chegou no Horizon e eles não encontraram sobreviventes O grupo encontrou um cristal brilhante estranho no laboratório Eles levaram de volta dentro de sua nave para a análise E acabou sendo a sua perdição também Ok, eu tomei no cu Mas agora eu sei o que eu faço Agora eu vou conseguir Pronto gente, tudo feito E naquela hora que mostra que eu encontro aquela roupa Eu li errado Tava escrito Tá vazio, só que tem o meu nome nele Então, eu que matei todo mundo Eu tinha lido errado Mas basicamente Eu fui dormir E eu que sou o cara possuído pelo cristal Eu fui dormir e daí eu matei todo mundo Acordei e ela tentou se livrar de mim pelo airlock Por isso que quando eu começo o jogo eu to lá e tapitando Porque a roupa, o cristal que seja, tentou se livrar de mim Tentou me matar, mas eu que matei todo mundo Ou seja, eu que sou o filho da puta Agora eu to com a bomba forte, porque eu fiz certo bagulho dessa vez Use o datapete para detonar Como eu to possuído, eu vou ter que matar tudo, né? Então for... Ah, e também, detalhe Aqui ó, um pequeno cristal que eu tossi Naquela hora que ele... Ai caralho, eu quase gorfei Desculpa, eu quase gorfei mesmo, mas é um cristal que eu tossi, né? É isso aí Como que explode essa bomba? Detonar Detonar? Sim Acabou Nível de contaminação da nave, 100% Algo aboard Horizon matou todo mundo e tentou te matar Ele tinha que ser detido A receita química da Dra. Grudberg funcionou como planejado Enfraquecendo o cristal e tornando ele vulnerável Você tentou destruir com uma bomba, explodindo a nave inteira Só para ter certeza Ter certeza Uma explosão forte não deixou nada para trás Ou pelo menos, é isso que você esperava Quando você abriu o quarto lá Você descobriu a verdade O cristal possuiu você De alguma forma, aquelas vibrações acústicas quietas Foram o suficiente para ele se espalhar e crescer dentro do seu corpo Viu? Foi isso que eu falei Você sabia que não havia jeito de fugir disso Então você fez o que tinha que ser feito Quando você detonou a explosão Quando você detonou a bomba A explosão consumiu você junto com o cristal Sensacional Daí quando os caras chegaram aí O EFS Warsoul não encontrou nada além de Pedaços de metais flutuando no espaço Eles nunca saberão o que realmente aconteceu O fim Caralho, sensacional, mano Nossa, sensacional, mano Os jogos desse cara são incríveis Vai se foder Esse daqui eu demorei uma hora para terminar Uma hora, eu sou merda Mas foi incrível Eu demorei mais do que os outros Nossa, os outros eu demorei, sei lá Rapidão, meia hora, vinte minutos Esse daqui foi difícil, mano Caralho, foi muito difícil Mas enfim, gente, espero que tenham gostado Esse foi Donscape 3 Eu sei que o produtor, né, o criador Tá trabalhando no 4 Então vamos aguardar Se for bom igual vai ser incrível E a história, né, basicamente Eu fui possuído Daí eu fui dormir Mas o negócio me possuiu mesmo Eu acordei, matei todo mundo Tentou se livrar de mim Não deu Porque, né, vinha a mim Vinha a minha memória Vinha a minha memória Que eu tô falando Vinha a mim mesmo Daí eu tentei, tive que destruir Tive que me matar Pra salvar todos Mas foi muito bom Então, comenta o que vocês acharam por favor Muito obrigado pelo seu gostei Nos vemos no próximo vídeo Até um abraço Falou